Música Conselho-Ministro recomenda para o Ministro de Justiça Atos Sousa Caraneta Passaporte Rio Atos Ida Limanolo Lhe fosse reunião do Conselho-Ministro O Governo recomenda para o Ministro de Justiça Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Ornai Atos Sousa Caraneta Passaporte Rio Atos Ida Limanolo No Sousa Móis Máquina Imprensão Passaporte Nian Rua Antes de Diretor Zeral Direção Zeral Serviço Resisto Notariado João Fernando Martins declara Caraneta Passaporte Rio Atos Ida Limanolo Este é o Fulano Novembro Tinancoto da União Estocada No Né Rua e Alorantolo Fulano Janeiro To agora Direção Zeral Serviço Resisto Notariado O atendimento vai ser a Dão Sira Nebe Mas precisa atuá-lo Passaporte Equipa Cobertura, Gémen Música Música